Agora vamos falar de festa e premiação. O Espírito Santo em Ação realizou o segundo prêmio da Medalha Américo Boaz, que busca homenagear os grandes empresários e empreendedores do Estado, homens de destaque e sucesso que ajudaram e ajudam muito no crescimento e fortalecimento do Espírito Santo. A premiação que busca premiar os maiores empresários do Estado do Espírito Santo leva o nome de Américo Boaz. E ao meu lado, o filho dele, que também leva o nome Américo Boaz. Como é que o senhor vê hoje essa homenagem, primeiramente, ao seu pai, que esse prêmio leva o nome dele? A Medalha Américo Boaz simboliza o empreendedorismo, Mas não só isso, é o empreendedorismo daqueles que se fazem por amor ao Espírito Santo, que desenvolve esse Estado com ética. E hoje os premiados traduzem bem o que significa isso. Nós temos aqui sendo hoje homenageados o Carlos Aguiar, o Zé Teófilo e o Arthur Guerra. Então eu fico muito feliz em ver o meu pai emprestando essa inspiração a homens que hoje fazem tanto pelo Estado. O homenageado da noite é o doutor Carlos Aguiar, que ajudou a construir o ramo da celulose internacional. Doutor Carlos, como é que o senhor vê essa premiação de hoje? Com muita honra, fico muito honrado. Eu me dediquei há quase 30 anos aqui no Estado do Espírito Santo, trabalhando na frente da celulose. E estou a ser homenageado no meio de tanta gente importante desse Estado, tantos empreendedores. Não deixa de ser uma honra e um prazer muito grande estar recebendo essa homenagem. É uma instituição que a oferece, que eu prezo muito, que eu ajudei a fundar, e acho que ela tem cumprido uma missão importante na sociedade capixaca, o movimento empresarial. O terceiro homenageado da noite, escolhido pelo Espírito Santo em ação, é o doutor José Teófilo, que tanto contribuiu para o nosso Estado, tanto na esfera pública, quanto na esfera privada, não é mesmo? Olha, muito grato pela oportunidade. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um dia certamente muito especial, porque estamos falando de uma homenagem, que me é prestada por uma organização extraordinária, que é o movimento Espírito Santo em ação. Portanto, eu me sinto muito valorizado, talvez excessivamente valorizado. Parabéns aos homenageados.